Eu vou pedir pra você sentar aqui, senta aqui, eu vou falar com a Heloísa. Heloísa, você, eu li uma vez, a gente nunca sabe exatamente o que uma pessoa diz, né? Que você, antes de começar seu dia, você sempre orava, rezava. Não, orava não, oro. Ah, então é uma coisa que você faz do presente. Antes de começar meu dia, antes de tomar meu café da manhã, quando eu piso, quando eu ligo a água do chuveiro pra tomar um banho, quando eu tô dirigindo, quando minhas filhas saem pra escola, eu oro o dia inteiro. Tudo, tô passando, tô vendo, vejo uma paisagem linda, vindo aqui pro Projac, a gente pega aqui aquele, o elevado, eu digo, meu Deus do céu, esse pedacinho de mar que eu tô vendo, é um pedacinho dentro de uma imensidão. Então, olha, é um Deus maravilhoso, esse Deus é tremendo. O sol, a luz, a união das cores, é tremendo. Mas você acha que isso é algo ensinado? Quer dizer, você viveu numa família que valorizou isso? A religião era muito presente pra você desde criança? Olha, eu tava conversando aqui com o Coco antes da gente começar, ele falando, Ah, eu sou católico de, nasci, nós brasileiros nascemos, né? Praticamente. A grande maioria. A grande maioria, né? E eu também nasci assim, minha mãe era católica, minha avó e tal. E eu sempre, mas essa coisa da religião sempre foi uma coisa em mim, é uma coisa minha mesmo. Eu sempre fui assim. Sempre tive essa busca, estudei em colégio de freira, quando eu era mais nova. Mas isso era uma coisa minha mesmo, eu sentia que era um papo reto. E você tem algum assim, hoje você dá nome ao que você, a sua fé ou ela é sua? Não, não, eu dou um nome, eu sou cristã. Eu acredito, e o que é ser cristã? Eu frequento a igreja presbiteriana, que é uma igreja que segue o evangelho. E ser cristã é você acreditar que Jesus Cristo é o Salvador. Senhor, Jesus veio, o pecado entrou no mundo através de um homem e através de outro homem, que é o verbo encarnado. Jesus, ele saiu, nós tivemos a oportunidade, a oportunidade está aí pra todo mundo, de você aceitar esse convite, quando Jesus bate na tua porta, pra ele entrar e cear com você. Então isso é uma coisa que tá aberta a todo mundo. Então esse convite foi um convite que eu aceitei, que eu fiz questão e que eu faço questão disso. Na minha cabeça, Fátima, essa é a minha verdadeira herança pras minhas filhas. Pra você ver onde eu coloco isso. Você conversa com elas sobre isso? Muito, muito. Elas também rezam? O tempo inteiro. Oram comigo. Antônio orando, Pai Nosso, eu quero filmar um dia com aquela... Pai Nosso que estás no céu, santificado, com aquela voz e ela... É até quantos anos? Sete. A Bíblia diz que ninguém faz essa confissão que ela fez agora, senão pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa confissão de fé que ela fez, desde explicando a entrada do pecado no mundo, e depois a vinda do segundo Adão, que é Cristo, e a redenção através do sangue de Jesus, esse entendimento, ele só acontece através do poder do Espírito Santo. E mais do que nos ouvir falar, mais do que ler uma camiseta, mais do que ouvir uma canção evangélica, ou gospel, como vocês quiserem dizer, ou cristã, é ler a nossa vida, né? Que é a que fala mais alto. Então isso é lindo. É, muitas vezes a própria postura, a própria forma de... E eu gosto muito quando a gente tem a chance de conversar com qualquer segmento da música religiosa, porque a gente imagina, quando a pessoa fala muito de religião, que, assim, que ela tem um comportamento talvez diferente do nosso. Ela talvez não se divirta tanto, talvez ela não ria tanto, não é? E aí, é ótimo quando a gente tem a oportunidade de falar e de ver que as pessoas são todas... Normais. Iguais. É. Né? Nas suas diferenças, mas iguais. Uma vez no meu Facebook veio um... Eu raramente leio o que me escreve em Facebook, mas às vezes eu abro um ou outro. E aí um dia eu estava assim de bobeira, abri um que era assim, Em Heloísa, há muito tempo na minha vida eu procurava um caminho religioso. Eu dizia, serei qualquer coisa, menos evangélica. Não gosto dessa religião. Tentarei qualquer coisa. Um dia, vendo uma entrevista tua, vi que você era da igreja. E pensei assim, se essa maluca é da igreja, eu também não sei. Eu achei muito interessante essa colocação. E hoje sou convertida, e etc. Eu até respondi a essa pessoa, porque eu fiquei assim, tomada. Eu disse, que bom que esse exemplo, assim, que eu passei. Porque realmente é engraçado que às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Você é da igreja, então, ih, o que eu falo perto dela? Será que isso não? Que nem uma amiga minha, um dia tadinha, virou pra mim toda feliz. Falou, Lolo, você nem parece evangélica. Fica tranquila, passa batido. Tu não gostou, né? Aí eu falei, não. Você não passa batido. Eu não sou uma pessoa invasiva, porque eu acho, inclusive, que Deus é ético. E eu não saio falando, vou ser isso, vou ser... Não, porque realmente, como uma vez eu estava conversando com o Lugue de Paulo, que é até pai da minha filha, ele falando, você não vê um ateu virando pra um cara de religião, falando, deixa de acreditar em Deus. Por que você acredita nisso? Você não vê. Então, eu realmente, eu acho que tem que ter esse respeito, né? E cada um... É, cada um escolhe, né? A curiosidade do outro lado. E o que ela falou, Fernanda, o exemplo é a tua vida. É a sua postura, né? O que desperta o interesse e a curiosidade, né? Aí, ela é diferente. O chamado do ministro, do evangelho, do evangelista, ele é tão forte, ele borbulha tanto, que às vezes a gente não consegue segurar. A gente tá na fila, sei lá, do banco, sentada, daqui a pouco tá batendo um papo. Você começa a dividir aquilo que é tão bom pra você. Então, essa coisa de pregar pro outro é muito natural pra gente, porque você quer dividir o que você descobriu, a boa nova. E eu acredito que a gente tem que transculturizar esse papo. A gente tem que saber falar melhor com as pessoas. E nós estamos conseguindo isso cada vez mais, através dessa sabedoria do Espírito Santo, de dizer pra você o que a gente descobriu. E até pela música, né? Exato. A gente... Obrigada. Obrigada. Qual que você é uma pessoa religiosa? Eu, eu sou, bom, de formação católica, mas não sou praticante, e me acomodo um pouco, porque a minha irmã, ela vai à missa todos os domingos e faz o... Faz pela família, né? Faz, faz, faz. Mas assistindo tudo isso que eu acabei de assistir aqui, presenciando isso, não tem como não ficar envolvido e lembrar de tantas coisas. O papai saiu de casa um dia, vieram avisar que ele não estava bem, saímos, a mãe teve um derrame cerebral, ficou 12 anos em coma, e o papai estava... tinha morrido. O fato de ter chegado até hoje, tantos anos depois, só pode ter sido uma bênção de Deus. e troquei algumas palavras com a Heloísa aqui, eu falei, às vezes eu fico tão em dúvida, porque eu vejo tantas coisas acontecerem. Ela deu um exemplo maravilhoso de como a gente enxerga pouco e não enxerga além. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender todos os processos divinos que são tão abrangentes e lindos. E a gente não pode deixar de ficar envolvido com tudo isso. Aliás, a Janete Crayer escreveu uma novela chamada Sétimo Sentido, que envolvia esses seres invisíveis e que agem sobre todo mundo. Porque quando nós conversamos, ele falou uma coisa que realmente é pertinente, porque é uma pergunta geral. Como Deus sendo bom deixa o mundo... O Coco deu até o exemplo, uma criança morrer de câncer, etc. E eu fiz uma peça, como todo mundo sabe, chamada Cócegas, que eu fiquei durante dez anos, eu tinha um personagem que dizia a mesma frase, eu falei essa frase durante dez anos, e eu acho que é mais por aí. Espinosa diz, as coisas nos parecem absurdas ou más, porque delas nós temos um conhecimento parcial. E nós somos completamente ignorantes quanto à ordem e à coerência da natureza como um todo. Então existe um mundo muito além daquilo que a gente vê. Às vezes o ser humano é muito imediatista. Então, quando perguntam assim, o que é melhor, um cavalo que corre muito ou um cavalo que corre pouco? As pessoas dizem logo, claro, um cavalo que corre muito, um cavalo, um cavalo... Depende da direção que ele está indo. Se ele está indo para o precipício, melhor um cavalo que corre pouco. Você pode descer com calma. A gente acha que fala isso, né? Que acontecem coisas boas, boas e ruins sobre todas as pessoas. Sobre todas. Então Deus não está brincando de malvado com uma agulha, escolhendo quem ele vai fazer bem ou vai fazer mal. A gente escolhe, através de Cristo, uma nova vida. Mas acontecem coisas boas a pessoas ruins, acontecem coisas más a pessoas boas, e o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Se você vai continuar. E muitas vezes, a gente tem uma história que eu acho fantástica, que é a mãe está bordando, e aí o menininho está olhando aquele bordado por debaixo, aquele emaranhado, quem já viu um bordado por debaixo, sabe que é um emaranhado de linhas? Ele olhava aquilo e falava, mamãe, o que é isso? Ela falou, é uma flor. Ela disse, nossa, mas que flor feia. Como assim? Aí a mãe abaixou o bordado, e ele viu que era uma flor linda. Então muitas vezes nós estamos olhando o problema por uma perspectiva errada. uma perspectiva pequena, porque uma coisa eu tenho certo na minha cabeça, problema nenhum é maior do que Deus. Problema nenhum. Olha, a gente...